Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo brasileiro transfere hoje mais 225 venezuelanos de Roraima para outros estados. Nesta segunda fase de deslocamento, as cidades de destino são Manaus e São Paulo. Para lidar com a crise migratória, o governo brasileiro tem dado assistência em abrigos a mais de 3 mil pessoas. Na Praça Simão Bolívar, que é um marco deles, eles começaram ocupando aquela praça. É uma área que já está toda mapeada, já está cadastrada. São os próximos que nós vamos tirar da praça e abrigar. Ficando prontos nossos abrigos agora em mais de uma semana, a gente vai estar fazendo essa manobra. Com a desocupação da praça e alguns remanescentes em um ou outro prédio que eles estejam ocupando, nós vamos estar estabilizados. E vamos agora até o Palácio do Planalto conversar com o nosso repórter Ney Pereira. Oi Ney, é com você. Oi Carla, bom dia a todos. Pois é Carla, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a TV NBR transmite uma entrevista exclusiva dada pelo presidente Michel Temer aos veículos da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Foi a primeira vez que o presidente conversou com exclusividade com os veículos da EBC, da qual fazem parte a TV Brasil, a Agência Brasil, oito emissoras de rádio, entre elas as Rádios Nacional do Rio de Janeiro, de Brasília e da Amazônia e também a TV NBR. Nessa entrevista, que durou cerca de uma hora e foi dividida em quatro blocos, o presidente falou sobre economia, política, combate à corrupção, entre outros assuntos, e também fez um balanço do seu governo. O presidente recebeu a equipe da EBC no Palácio da Alvorada. E daqui a pouco, também, por volta das 11 horas da manhã, o presidente Michel Temer participa em São Paulo do encerramento do Fórum sobre Riscos para Negócios Internacionais da ESPN. Por isso, nós vamos voltar à capital paulista a conversar com a repórter Luana Karen, que ao vivo tem mais detalhes sobre a agenda do presidente. Olá Luana, é com você. Olá, Ney. Nesse evento, a ESPN está lançando o Índice de Risco para Negócios Internacionais. Esse índice é o primeiro do Brasil a avaliar 47 países em termos de macroeconomia, corrupção, terrorismo, restabilidade política e social. Além de apresentar o quadro interno de cada país, esse índice vai permitir um mapa comparativo entre as nações. O objetivo é oferecer informações ao investidor interessado em atuar em novos mercados internacionais. A escolha dos 47 países levou em conta informações como lista de países emergentes do Fundo Monetário Internacional e países com 5% de 90 bilhões de dólares. Estão na lista também todos os países da América do Sul e os membros do G7, grupo que reúne as maiores economias do mundo. dos 47 países analisados, correspondem a 83% do PIB mundial. O presidente Michel Temer vai participar do final dessa cerimônia, prevista para as 10h45 da manhã. Voltamos ao estúdio. Luana, pela sua participação, monumentos iluminados com a cor amarela para chamar a atenção sobre mortes no trânsito. Esse é o Maio Amarelo. Você sabe o que é o Maio Amarelo? Não. 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 O que é o Maio Amarelo? É o mês da política de redução de trânsito, dos acidentes de trânsito. É isso mesmo. Iniciado em 2011, o Maio Amarelo é uma iniciativa que une forças, Estado e sociedade civil juntos para colocar em pauta a segurança no trânsito. Com o tema Nós Somos o Trânsito, o objetivo é alertar cada cidadão sobre o cuidado com a vida nas ruas e estradas, conscientizando os motoristas de que a imprudência pode causar danos irreversíveis. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que acidentes rodoviários matam um milhão de pessoas por ano no mundo e é a principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Ainda segundo a OMS, 90% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda, aonde se concentra mais da metade da frota de veículos no mundo. Só no Brasil, 37 mil pessoas morrem anualmente no trânsito. Se todos os dias um avião de médio porte fosse acidentado, ele pudesse cair e morressem 93 passageiros, é o que representam o número de vidas que perdemos no trânsito em todo o país. O uso de drogas, bebidas alcoólicas e aparelhos celulares no trânsito ainda são apontadas como as principais causas de acidente no trânsito. Tem a grande preocupação hoje com o celular, que é a segunda maior causa de acidente no mundo, a terceira no país. Mesmo com índices altos, o Brasil tem avançado no combate aos acidentes. Desde 2011, quando aderiu a um Pacto das Nações Unidas para redução em 50% do número de vítimas no trânsito até 2020, o país conseguiu diminuir o número em 25%. E o governo vem implantando medidas para diminuir ainda mais esses números. Nós estamos retomando investimentos na educação no trânsito, retomando campanhas, chamando as instituições que são parceiras, Polícia Rodoviária Federal, todas as demais, para que a gente possa promover cada qual na sua função, mas campanhas efetivas que visem a redução de acidentes e, fundamentalmente, a redução de mortes no trânsito. Que a gente possa atingir os 50%, mas que a gente possa ir além. Para que, como disse, o brasileiro tenha noção de que o carro, de que o automóvel é sim uma arma e que pode ser letal. Nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.